Salve salve devoto, tamo junto, deixa o like, se inscreve e não esqueça ative o sininho de notificação. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de SpetBet, aqui você ganha muito mais, afinal de contas a nossa ODD é a maior do mercado, então não perca a oportunidade, o link está na descrição do vídeo. Olha, utilizando a aba promoções você ganha aí 100% de bônus no primeiro depósito do primeiro cadastro, limitado até R$ 200,00, leia as condições, é para maior de 18 anos. Se o Galo é a sua vida, a Arena MRV é a sua casa, compre já a sua cadeira da Arena MRV, nós parcelamos de até 12 vezes sem juros e pagando à vista tem desconto, ajude o Galo a construir o seu sonho. E eficiência, qualidade, tecnologia, você só vai encontrar no Banco EFI. Eficiência para você poder trabalhar digitalmente a sua empresa, a sua conta, a pessoa jurídica ou até mesmo a sua MEI. Não cobramos taxa na emissão de boleto e o Open Finance é o mais moderno do Brasil, empresário. Nós negociamos taxas e tarifas, então vem correndo e abra já gratuitamente a sua conta no Banco EFI. Senhoras e senhores, estou gravando esse vídeo antes da Atlético e cara bobo, por isso aqui não vai ter nenhuma crítica, nenhum elogio ao jogo e nenhuma informação do jogo. Será apenas aí notícias para você do Galão. Bom, vamos começar então aqui com a informação da capa. Tá naquela, Fred quebra safi do cru cru, saída para o Ceará, saída definição, Alan, acordo da Liga ON, vamos falar se isso é verdade, grande notícia no Galo, vamos falar de Kardec de base e de muito mais, Maron Five também. Bom, senhoras e senhores, vamos começar com Kardec informação. Senhoras e senhores, é o seguinte, Alan Kardec voltou a treinar agora com bola, tá? Mas não é um treinamento de bola com o elenco e sim treinamento de bola dele começar a chutar a bola. A volta dele era ao final de fevereiro, mas a lesão ainda não está bem curada, então vai ser mais para o final de março. É uma perda gigantesca, muitos reclamam, Alan Kardec não ajuda, Alan Kardec é ruim, Alan Kardec é isso, mas Alan Kardec é um bom jogador. Ele irá ajudar o Atlético, mas o Kudep já perdeu um pouco da paciência, pois quer jogadores à disposição de imediato. Vocês estão vendo que o Sampaoli é um discípulo nato do Kudep, afinal de contas está prodigindo reforços em todas as posições. Pediu zagueiro, pediu lateral, pediu volante, pediu meias, está pedindo atacante, ou seja, reformulação geral do elenco atleticano. Aquilo que o Rodrigo Caetano jurou de pé junto que não aconteceria, mas aconteceu, não tem jeito, a gente já sabia que ia acontecer. E o Igor Rabelo também já começou a dar uma volta ao campo, olha a foto do Pedro Souza do Galo. Está aqui o Kardec já começando a chutar a bola, já começando a movimentar, mas ainda não está pronto para treinar com o elenco. Já do outro lado tem o Igor Rabelo dando corrida em campo, mas também é outro que ainda não tem condições de jogar. Fotos do Pedro, lá do Atlético. Bom, senhoras e senhores, era isso, a primeira informação sobre esses dois atletas. São atletas de extrema importância para o Atlético, tanto o Rabelo quanto o Kardec. Gente, eu fico pensando, a galera está pedindo atacante para ficar no lugar do Paulinho? Porque do Hulk eu sei que você não quer, mas para ficar no lugar do Paulinho? Outro detalhe, outro detalhe, você já tem o Pavão e o Vargas, o Kardec é um excelente ativo. É desperdício trazer, porque se você trazer alguém, você tem que trazer um cara para ser titular absoluto desses caras. Para ser o chefão, para ser quem manda. Vai ter? Acho difícil. Bom, bora para o próximo tema, senhoras e senhores. Vem comigo. Senhoras e senhores, quero falar um pouquinho de base. Afinal de contas, algumas pessoas estão me questionando do aproveitamento da base atleticana no elenco principal. Senhoras e senhores, o técnico Kudê, ele está utilizando os jovens, treinando, dando oportunidade para ver se encontra algum jovem na base que ele entende que tem algum valor especial ao atlete, que poderia ajudar o galo nas suas demandas, que poderia ajudar o galo nas suas batalhas. Bom, dito isso, senhores, a informação que chega para a gente é que, no momento, o Kudê não encontrou ainda bons jogadores. Encontrou o Vitinho. Não é que não encontrou bons jogadores, mas não encontrou jogadores que hoje estão prontos ou melhores que os titulares e os reservas do time. Dito isso, o Atlético hoje tem Everson no gol, não é da base, Matheus Mendes da base. Na lateral direita, o Vitinho, que é a terceira opção. Na lateral esquerda, o Rubens, que será também a segunda, terceira opção. Na zaga, se você analisar, tem o Natan, que veio e é reserva, né? No meio campo, ninguém da base atleticana. Absolutamente ninguém. E no ataque também, nenhum jogador da base atleticana. Então hoje o que a gente pode considerar é Matheus Mendes, Natan, o Vitinho e o Rubens. Esses seriam aí os jogadores que o Atlético tem da base mesmo. Todos eles reservas ou terceiros reservas. Essa é a grande verdade e isso demonstra que a base atleticana fracassou. Não adianta discutir, não adianta temar. É um fato. Você tem que ter na equipe entre os titulares e reservas, sendo que o Vitinho é a terceira opção, sendo que o Rubens também será a terceira opção. E o Natan também será uma terceira opção. Se você analisar dos 22, você tem apenas o Matheus Mendes. Mais nada. Então, assim, é um fracasso demonstrado a base atleticana. Apesar de que eu entendo que o Rubens é melhor que o Dodô e poderia, se tiver uma sequência e pôr a cabeça no lugar, né, Rubens? Ficar bem focado no futebol poderia se dar muito bem. Bom, bora pro próximo tema. Senhores e senhores, vamos falar sobre a Libra versus a Liga Forte Futebol que o Galo faz parte. Senhores e senhores, aparentemente estão chegando a uma convergência. Aparentemente. Mas ainda existem quatro critérios que estão separando, que eu vou trazer na live de hoje, às 21h15 da noite. Então, a parada é a seguinte. Bom, vamos explicar ao torcedor o que está acontecendo. Há uma diferença de até 4 barra 5 vezes do time que mais ganha pro time que menos ganha em todos os pay per view. Tudo, tudo. Envolvendo tudo. E a Liga Forte não, que é isso. A Liga Forte que é uma diferença de 3.5. E aparentemente a Libra mostrará a Liga Forte que topa essa diferença. Mas existem ainda outros pontos de divergência que eu vou trazer mais tarde pra gente discutir lá na live, no programa do Rap Show às 21h15 do dia 2. Bom, dito isso aos senhores, pelo menos na maior briga que existe da Liga, a coisa está convergindo. Se isso aqui convergir, o resto vai ficar fácil de chegar a um ponto. Vai ficar mais simples de você angariar. E, gente, não existe uma melhora no futebol sem uma Liga. Não vai existir evolução no futebol brasileiro sem os clubes organizando o seu próprio campeonato. Porque aí, meu amigo, não vai ter mais CBF metendo o B dele. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Não sei o que você pensa. Gostaria de saber enquanto eu parto pro próximo tema. Tá preparado, hein, pra inauguração da Arena MRV? Tá preparado porque pode vir? Bom, segundo os amigos do Fala Galo, mais provável que seja a Marron 5, isso mesmo, que o Marron 5 seja a banda internacional que vai inaugurar. Outro dia eu trouxe pra vocês que poderia ser Bruno Mars, Marron 5, entre outras bandas que estariam no Brasil na época. Mas parece que a do encaixe perfeito de setembro é Marron 5. Bom, será um espetáculo pra quem gosta, né? Eu não vou mentir pra vocês, conheço algumas músicas, mas não sou um grande fã, não fico por escutar. Mas sei que é uma grande banda internacional, sei do sucesso absoluto que os caras são. Então seria, sim, uma inauguração digna da Arena MRV. Seria, sim, uma inauguração internacional top. Aquele que discordar disso ou é doente do pé ou da cabeça, pode escolher aí. Mas será excelente. Tomara que venha, tomara que aconteça, tomara que dê certo. Porque eu, particularmente, vou ficar bem infeliz. Mas e você do outro lado da tela? Você curtiria escutar o Marron 5, que é a provável banda? Bom, quero a sua opinião e o seu comentário. Perguntas que eu fale do próximo. Gente, vamos falar sobre Alan e sobre aí saída do Alan. Vamos falar sobre isso. Mas antes de eu falar do Alan, quero falar pra você do Lobo da Bet. Sabe quanto que o Lobo da Bet lucrou no mês de fevereiro? 179%. Isso representa que se você tivesse colocado mil reais inicial na sua banca, você teria feito dois mil e cacetada. Meu amigo, eu pedi pro Lobo fazer sabe o quê? Um dia por vez pra mostrar a evolução de uma banca de mil e de quinhentos reais. Gente, vai ser espetacular você ver, pra você entender. Então se você tá precisando fazer uma renda extra, ou sua esposa tá desempregada, que você tá desempregado, recomendo demais o Lobo da Bet. Qual que é a vantagem do Lobo da Bet? Ele tem os cursos ensinando, ele tem a mentoria, ele faz as lives pra você não ficar igual doido fazendo todas as aulas. Não, bateu meta, sai do mercado. É assim que funciona, é assim que você ganha dinheiro. Então não perca tempo, Lobo da Bet. Bom, vamos falar sobre o Alan. A informação que eu tenho é o seguinte, tá? O Atlético, eu já tinha falado pra vocês, que o Atlético não negociaria com os Brazucas. E ontem o Tiago Fernandes trouxe a mesma informação. Mas eu quero acrescentar mais uma informação ao que ele vai dizer. Mas vamos escutar o que ele tem pra falar. WhatsApp, aí que temos informação. Essa questão do Alan, o que você levantou de informações sobre isso? O Palmeiras tem de fato interesse no jogador. Além do Palmeiras, o Flamengo também tem interesse. Por quê? O Flamengo é bom demais. O Flamengo tá sem volante. Foi até noticiado antes do Carnaval isso. Então, Flamengo e Palmeiras têm interesse no Alan, volante do Atlético. Só que o Galo não vai liberar o futebol brasileiro. Já foi avisado ao staff do jogador que uma negociação pro futebol brasileiro nesse momento está completamente descartada. É possível que o Alan seja negociado em definitivo, talvez, a partir de julho pro futebol europeu. E aí, caso chegue uma proposta convincente à mesa do Atlético. Mas tá bem longe dessa que foi oferecida, né? Bem longe. Porque o que eu tenho de informação aqui é que começariam a conversar a partir de 12... Você falou 15? É, me falaram 15. Então, o que foi oferecido foi 8, Tiago? 9. 9 nesse momento. Não chegou a proposta do Atlético ainda, né? A proposta chegou ao staff do jogador. Inclusive, essa é a informação do Jorge Nicola. Chegou ao staff do jogador. E eu e o staff do jogador repassariam essa proposta ao Atlético depois do jogo de hoje contra o Carabobo. Hoje, o Atlético já avisou ao staff do jogador, até antes dessa proposta do Palmeiras, dessa possibilidade de proposta do Palmeiras, que não liberará o atleta pro mercado brasileiro. Pode liberá-lo pra Europa, caso chegue uma proposta bem interessante para o clube. Porque nesse momento, o Atlético não quer liberá-lo e reforçar o adversário direto. Só uma coisa aqui. O Tiago falou da informação do Jorge Nicola, ou Pelica, né? Pelicano, homem pelicano. Essa questão do... Bom, o que era mais importante tá aí. Bom, o Tiago Fernandes confirmou diversas informações que eu venho dando desde a primeira cogitada lá atrás do Palmeiras do ala. Primeiro, Palmeiras gostaria de ter o ala, passou-se o tempo, não teve proposta, era uma coisa mais de, tipo, siga deles lá. Agora a coisa evoluiu, porque eles não estão encontrando volante no mercado. Solicitaram pagar... Vão entregar uma proposta de 9 barra 10 milhões de euros. Eu já tinha dito aos senhores que era pra cima de 12 milhões de euros. E aí estão falando até de 15, mas 12 milhões o Atlético pegaria numa proposta internacional até porque comprou 3 milhões. Lembrando aos senhores que muita pouca gente informa sobre isso. Muito pouca gente. O Atlético tem 80% apenas do passo do ala. Não é a totalidade. Fora que você ainda tem que pagar o clube formador 5%. E tem dois clubes formadores, no caso aí, três, né? No caso, Fluminense, aquele time do Chipre, que tem direito a um valorzinho, porque ele teve o mês de treinamento lá, e o time da Inglaterra. Então, assim, senhoras e senhores, verdade seja dita, tá certo? O Alan, pra sair do Atlético, tem que pagar caro. Se não pagarem caro, não leva. Não adianta chorar, não adianta brigar. O Palmeiras... O Atlético vender pro Palmeiras seria nefasto. Mas, bom, outra informação que eu tenho, tá? Assessoria do Atlético informou que não chegou nada, beleza? Beleza. Só que parece que não é bem assim. A informação que eu tenho é que, sim, houve tratativa, só não houve papel timbrado. É coisa diferente, né? Bom, bora pro próximo tema. Gente, quero falar pra vocês aqui, ó. Lembra desse cara? Do Sandro Perpétuo. É o Atlético contratou-lhe do Santos, né? Da mesma empresária do Hulk. Vocês vão lembrar disso. Bom, quem tá com interesse no jogador é o Ceará. Matéria do Wilson Pimetel, tá? Ceará consulta a situação do lateral direito atleticano. Saiba os detalhes. E é que ele conta o seguinte, o torcedor de .com apurou que o Ceará demonstrou interesse na contratação de Sandro Perpétuo, 21 anos do Atlético. Fora dos planos do Eduardo Cudê, foi emprestado ao Vila Nova. Apesar disso, Sandro Perpétuo deseja deixar o clube da cidade de Nova Lima. Isso porque o defensor vem sendo pouco utilizado por Cícero Júnior. Ele disputou uma das sete partidas. Bom, senhoras e senhores, não tá sendo titular nem no Vila Nova. Se o Ceará quer, deixa aí. Quem sabe no Ceará consegue se destacar. Quem sabe no Ceará consegue jogar a devida bola. Quem sabe no Ceará o homem joga muita bola, consegue fazer o que é necessário e o Atlético vende o jogador. Pra mim seria excelente. Pra mim isso aí é cavada... Pra mim isso aí é jogada aí de empresário, tá? Pra mim isso aí é empresário que tá empurrando pro Ceará. Mas seria uma excelente, cara. Primeiro que vai jogar uma Série B, num grande time do Nordeste que é o Ceará, que eu tenho todo o meu respeito, pra mim vale muito a pena. Bom, vamos falar sobre o Fred que tá falindo no Cruzeiro? Bora lá. Só de senhores, eu venho noticiando pra vocês, não é de hoje, né? Não é de agora, que essa questão da justiça do trabalho não está respeitando a lei. Fazendo uma leitura totalmente diferente da SAF e indo diretamente na SAF fazer as cobranças poderia afetar o Atlético. E eu tô trazendo essas informações do Cruzeiro, por quê? Porque é importante deixar claro ao torcedor que o que está sendo feito lá não vai ser feito aqui. O Atlético vai receber uma grana pra pegar e liquidar todas as dívidas à vista. Com desconto, evidentemente, as bancárias sem desconto. E a matéria do Anselmo.com aqui, ó. Ex-atacante Fred, que é que SAF do Cruzeiro pague 30 milhões devidos em até 48 horas. E a matéria conta o seguinte, que a execução do processo do Fred contra o Cruzeiro já tá em 30 milhões, 588 mil, 511 reais e 12 centavos. A do Atlético já tem 40 e pouco, não paga nem do Atlético. A solicitação já foi feita pro juiz e o pedido já será analisado. Se o juiz deferir, porque ali já transitou em julgado, já tá na execução. Se o juiz deferir, o juiz pode penhorar as contas do Cru Cru, que levaria o Cruzeiro à falência. Não é à toa que o Ronaldo está tentando vender 20% da SAF, não se sabe o valor, pro Pedrinho, supermercado BH, pra que entre um capital, pra que ele possa pagar essas dívidas todas, ter um dinheiro lá e discutir judicialmente. Se ele pagar a primeira, vem uma enxurrada. Eu não sei como é que o Cruzeiro vai proceder. Mas eu quero é que o Cruzeiro quebre, é isso que eu quero, que o Cruzeiro se ferre. Eu quero que o Cruzeiro se dane. É isso aí, tô fazendo um movimento aqui pra esticar as mãos. Então, assim, realmente o Cruzeiro vai se ferrar. E se o Cruzeiro perder essa, a SAF, tudo que você sabe sobre SAF vai mudar. Não vai ter como mais confiar no ordenamento jurídico brasileiro. Isso aqui pode prejudicar a SAF do galo, tá? Por isso que eu trago, tô trazendo sempre essas notícias, além de zombar do Cruzeiro. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Eu volto 1h30, 1h15 da tarde, com o debate alvinegro. Valeu, tchau e tamo junto!